A preocupação maior então é quando se fala de dor articular ou lesão articular ou óssea também que não seria digamos assim algo que não tem que ser visto com mais cuidado comparado com a lesão muscular né com desconfortos musculares sim sim quando você aponta já diretamente para uma articulação que a dor tá dentro daquele lugarzinho o eixo que vai girando para o quadril joelho e tornozelo e não a frente ao lado em cima ou abaixo entende onde que seria mais uma questão tendinha ou então até mesmo ele muscular próximo ali mas quando tá mais ele próxima cartilagem no meio ali aí vai para o joelho vai ministro alguma outra coisa sentido que aí se torna um negócio mais grave que aí é interessante você dar uma diminuída no seu treino né passou aquele um dia passou dois dias não melhorou não adiantou procure um médico para fazer uma avaliação certinha se no caso ali da avaliação da anamnese do médico ali na parte clínica não conseguir identificar muito bem fazer um exame de imagem para você saber porque não adianta também ficar persistindo muito na dor a dor é normal do treinamento vai doer vai doer não cara tem que doer tem que passar dói e passa o normal é você ficar cansado dependendo do momento do seu treinamento que está botando uma boa carga então você ficar cansado é normal mas sentir dor de porra tá doendo tudo e não sei o que talvez só aquela dor de manhã quando você tá frio que aí vai começar a fazer um treino puxado e tá mais rígido o corpo normal sentir essa dor mesmo mas depois ao longo do dia isso vai passando mas aquela dor persistente principalmente no nas articulações você tem que procurar um médico sim você tem que saber interpretar suas dores e saber quando é que é a hora de correr para o médico quando que é só tranquilizar e vamos embora e aí e aí e aí e aí